Aqui é o cemitério de todas as poesias, disse William da Silva Lima no livro 400 contra 1, obra na qual ele narra a sua vivência no presídio Cândido Mendes, localizado em Ilha Grande, no Rio de Janeiro. E foi nesse cemitério de todas as poesias que nasceu o Comando Vermelho, organização criminosa da qual William fez parte. Nesse local, também conhecido como Caldeirão do Diabo, a superlotação, a violência e os abusos entre os detentos eram constantes. Nos anos 60, esse presídio começa a receber também presos políticos envolvidos em ações de guerrilha. Nesse contato, em meio às condições subhumanas do presídio, nasce a ideia de que tudo o que restava aos detentos era organizar-se ou morrer. E é exatamente nesse contexto que surge o CV. Fala aí galera, beleza? Aqui é Joel Paviotti do canal Iconografia da História e a gente tá aqui pra contar essa história que vocês tanto pediram pra nós. O vídeo hoje vai ser longo, a gente vai contar muitos detalhes sobre como que nasceu o CV e como ele se desenvolveu dentro e fora dos presídios do Rio de Janeiro. Até, obviamente, crescer pra outros estados e até outros países, certo? Nós temos muitos vídeos falando sobre fundadores, sobre chefes do CV, mas esse vídeo é especificamente sobre a origem e a história da organização, da instituição CV. Firmeza? Demorou um bom tempo pra gente pesquisar, a gente se aprofundou bastante nas referências. Eu, junto com a Deanna, a gente foi, estudou, leu, usou vários textos de base e eu acho que a gente trouxe um baita... Acho não, tenho certeza que foi um baita trabalho que nós trouxemos pra vocês. E só por esse trabalho, peço pra vocês aí que deixem o like de vocês, se inscrevam no canal, ative o sininho e compartilhem esse vídeo, tá? Pra galera conhecer essa história e eu garanto que vai ser uma história muito bem contada, certo? Então, é isso, galera. Não se esquece de se inscrever, de dar seu like, de ativar o sininho e vamos pro vídeo sem mais delongas. Edu, roda a vinheta. Galera, a gente já falou aqui muitas vezes sobre organizações criminosas e sobre os seus principais líderes, principalmente dessa, do CV. Não dá pra negar que nos últimos anos são essas organizações que dominam o sistema prisional brasileiro e impõem a sua força e as suas vontades dentro e fora desses presídios, tá? Hoje a gente vai falar sobre a origem daquela que é considerada a mais antiga organização criminosa brasileira, ou facção criminosa nascida dentro de presídios, tá? Eu, particularmente, acredito, sempre falo isso, que o jogo do bicho é o crime organizado mais antigo do Brasil. Eu defendo essa tese e muitas pessoas que estudam segurança pública fazem isso. Mas a facção mais antiga organizada dentro de presídio, sem dúvida alguma, é o CV. A gente pode afirmar isso sem problema algum. Aqui a gente vai falar hoje sobre o CV, né? E pra entender essa história, a gente precisa voltar algumas décadas no tempo e entender o contexto em que essa organização criminosa surgiu. Primeiro a gente explica o que estava acontecendo, pra explicar como o fato surgiu. Nossa principal referência pra contar essa história, já que a gente é bem sério aqui, é o livro Comando Vermelho, a história secreta do crime organizado, do grande jornalista Carlos Amorim. Nesse livro, rapaziada, que a gente já citou aqui muitas vezes, ele começa dizendo que essa organização criminosa surgiu como uma resposta pra repressão e o abandono que marcava o Instituto Penal Cândido Mendes na década de 1960, 1970 e 1980. Pra vocês terem uma ideia melhor dessa situação aí, a gente vai ler um trecho do livro do Carlos Amorim, em que ele descreve como que era o Cândido Mendes do cotidiano. Esse relato tá na página 50 da edição que a gente usou. E ele diz assim, ó, a gente trouxe, tirou de lá o fragmento, então veja só. A gente ia tentar explicar isso, mas a gente preferiu pegar o autor e trazer as palavras do autor pra vocês terem uma noção de como que ele acompanhou isso e como que o bagulho era violento. Olha só, abre aspas. As grades têm ferrugem de décadas e muitos lugares ainda exibem cicatrizes das incontáveis rebeliões e incêndios. O Cândido Mendes tem seus segredos. Mortes violentas, abusos, preso contra preso, guarda contra todos. Porque essa é uma cadeia de muitos horrores. É a mais pobre de todo o sistema carcerário do Rio de Janeiro e talvez do Brasil. Faltou comida, colchões, uniforme para os presos, cobertores para um inverno de ventos frios que vem do mar. Faltam armas e munições para os soldados. E é comum que eles mesmo as comprem em caráter particular pra fazer as rondas dentro do presídio. Papel higiênico aqui é coisa que nunca se ouviu falar. A cadeia construída para abrigar 540 presos está superlotada. Os 1.284 homens encarcerados ali no ano de 1979 se vestem como mendigos. Lutam por um prato extra de comida. Disputam a facadas um maço de cigarros ou uma bagana de maconha. Cocaína e armas de fogo podem ser razões para um motim e a morte de muitas pessoas. Fecha aspas. Esse era o cenário do presídio em que cresce o CV. Continuando o nosso percurso aqui, é importante também entender o panorama histórico dessa época para a gente compreender por que a fita era assim. Era um momento que o Brasil vivia uma ditadura militar. Época que surgiram as guerrilhas urbanas. Aí aparece sempre um doido aí embaixo. Não existia ditadura militar. Irmão, nós trabalhamos aqui com fatos. Você quer viagem de droga, loucura, fora da consciência, negação? Vai procurar outro canal. Aqui a gente fala que existiu ditadura militar porque existiu. E a gente não está fazendo um juízo de valor, apesar de dizer que ela foi muito ruim mesmo. Aí vocês vão perceber aqui. Mas não vê com esse papo que não existiu ditadura militar não, que você está moscando. Nessa época da ditadura militar também surgem as guerrilhas urbanas. Essas guerrilhas eram tipo grupos de esquerda que tentavam derrubar o governo militar usando práticas que eram chamadas de subversivas. Entre essas práticas estava o ataque às instituições financeiras. Os caras se reuniam, entravam no banco, assaltavam. E o dinheiro que eles pegavam, eles usavam na luta para tentar derrubar a ditadura militar ali. Para reprimir essas ações, o governo começou a reprimir os guerrilheiros de esquerda de forma bastante violenta. E aqueles que eram presos, como guerrilheiros, eram enviados para o Instituto Cândido Mendes, localizado na Ilha Grande do Rio de Janeiro. Que é esse lugar onde eu falei para você que nasceu o CV. E a gente descreveu como era um infernal. A ideia do governo, pessoal, e mandar esses presos para lá, é que o preso político, ou seja, o que fazia parte dos grupos de esquerda, passasse o sofrimento que o preso comum passava no Brasil. Uma espécie de tortura mesmo. Os primeiros guerrilheiros começaram a chegar em Ilha Grande em 1964. E a partir daí, começou a haver uma divisão entre os detentos. De um lado, havia os presos políticos, que ficavam separados, e do outro, os presos comuns. Eles basicamente não se conheciam. Acontece que nos dois lados imperavam essas condições desumanas descritas por Carlos Amorim. E foi isso que deu ao presídio de Ilha Grande o apelido de Caldeirão do Diabo, ou Caldeirão do Inferno. Então, ali, não importava se você era um guerrilheiro da classe média, ou um assaltante vindo da favela. O bagulho era feio para todo mundo, e a ideia era massacrar os caras ali dentro. Além do relato de Carlos Amorim, que estamos usando, nós também fomos atrás dos relatos de William da Silva Lima, o principal fundador do CV, que era conhecido como Professor. Na obra que ele escreveu, inclusive a gente tem um vídeo contando a história dele inteira aqui, essa obra chama 400 contra 1, uma história do Comando Vermelho. O William da Silva Lima deixa claras as condições terríveis do presídio. Só para reforçar isso, de acordo com o Lima, a estrutura precária, o tratamento desumano, a comida péssima, a qualidade cheia de bichos, e o incentivo a brigas por parte da administração do presídio, fazia com que os detentos passassem o dia pensando em como sair daquele inferno. E tinha cara que faria qualquer coisa para sair fora de lá, até tirar a vida dos outros. Vocês entenderam essa fita? As condições terríveis faziam os caras pensarem em como dar um fim em tudo aquilo, sem dar um fim na própria vida, porque o sistema ia fazer isso. As coisas começam a alternar um pouco em 1968, 4 anos depois, quando a ditadura institui a LSN, Lei de Segurança Nacional. Daí pra frente, a separação entre presos comuns e presos políticos passa a ser revista. O governo militar passou, a partir da LSN, a achar que se misturasse os presos politizados e despolitizados, os presos que eram políticos, eles desapareceriam, eles seriam absorvidos pelo crime comum, entendeu? Mas, de acordo com o Carlos Amorim, o que aconteceu foi exatamente o contrário. Os presos políticos mudaram o pensamento de alguns presos comuns e passaram a transmitir conhecimentos que os presos comuns não tinham. Assim, galera, alguns presos comuns começaram a usar estratégias de guerrilha e passaram a ter uma visão mais crítica sobre o sistema carcerário, se posicionando contra as condições degradantes que tinham lá no presídio de Ilha Grande. Alguns, por exemplo, rapaziada, começaram inclusive a ler livros que entravam ilegalmente no presídio e a se apropriar de ideias que formavam a cabeça dos guerrilheiros daquele período. Segundo o Carlos Amorim, novamente, foi dessa convivência que nasceu dentro do presídio a ideia de organizar os presos de uma forma a melhorar a convivência dentro daquele ambiente insalubre, superlotado e extremamente degradante. Os caras aprenderam o que era fazer, por exemplo, greve. Os caras aprenderam a dividir tudo o que eles tinham ali para comer. Chegava uma banana e os caras que eram presos políticos dividiam entre todos eles da cela. Os presos comuns começaram a aprender a fazer isso. Em meados de 1970, os presos comuns começaram a se organizar em falanges. Nome que passou a ser usado para identificar grupos de presos que se uniram para manterem interesses em comum. Assim como os grupos guerrilheiros faziam. Mas aí você deve estar se perguntando assim, tiozão. Pô, Joel e Adriana, vocês que trabalharam com esse roteiro estão apresentando. Por que os caras usavam o termo falange? A gente foi atrás da informação no livro do William Silva Lima. Lá, o autor, o professor, que foi um dos fundadores do CV, diz que ninguém sabe muito bem como surgiu o termo. E que no começo, os presos rejeitaram esse nome. Mas depois acabaram incorporando o termo falange ao grupo. E até hoje é um termo usado por várias organizações criminosas. O mais próximo que chegamos de entender isso, é que falange era uma gíria usada no Rio de Janeiro, na época, para denominar certas quadrilhas armadas. Na época, pessoal, nos anos 60 e 70, passava no Brasil vários épocos com história da Grécia e Roma Antiga. As tropas de elite dos exércitos gregos e romanos, que passavam nos filmes, eram chamadas, na tradução do português, de falanges. Enfim, dentro do presídio de Ilha Grande, começam a se formar, então, essas falanges. Ou seja, grupos de cooperação, tá? Que eram marcados por uma grande organização e cooperação entre os detentos, visando melhorar as péssimas condições que tinham ali no cárcere. Inicialmente, essas falanges eram formadas a partir de traços comuns entre os detentos. Então, por exemplo, tinha 10 detentos ali que eram da Zona Sul, tinha 10 detentos da Zona Norte, tinha 10 detentos da Zona Oeste. Ou tinha 10 detentos que eram assaltantes, ou 10 detentos que cometiam uma outra espécie de crime. Como eles tinham algo em comum, principalmente região geográfica, local de origem, eles se organizavam sempre a partir daí. E aí, depois que eles se organizavam, eles passavam a dominar as galerias, que era o espaço que eles ficavam dentro do presídio. O mais forte desses grupos era a falange do jacaré, que era formado por presos da Zona Norte do Rio de Janeiro, principalmente a região da favela do Jacarezinho, que sempre foi muito perigosa. Tinha também as falanges da Zona Sul e da Coreia, e aqueles que se diziam neutros, ou seja, presos que não se envolviam com os grupos organizados. Cada um desses grupos roubava, tirava vidas, ou abusava de outros grupos de presos, de acordo com o poder que eles tinham. Era isso que o grupo mais forte sempre fazia, subjugava o grupo mais fraco. Os detentos, galera, que deram origem ao CV, ficavam no presídio em uma aula chamada Fundão. Ali, nessa ala, no Fundão, estavam também os presos políticos, que tinham sido enquadrados pela Lei de Segurança Nacional. Ou seja, o Fundão era um lugar quente e muito terrível, na verdade, o lugar mais terrível de dentro da cadeia. Dizem que a sensação térmica lá no verão chegava a 50 graus. Então, era para o camarada sofrer mesmo, estar lá enfiado no Fundão. Perceba que esse sofrimento todo, era porque os detentos eram presos políticos, contra a ditadura, contra o governo, que colocou eles ali. E os outros também, presos comuns, eram assaltantes de banco. Então, vários caras pica na história do Comando Vermelho ficaram ali. Rogério Lengroob, Serginho Ratazanas, Zé do Bigode. Nós temos vídeos de todos esses caras aqui. Aliás, no final eu deixo até uma listinha dos membros do CV, que a gente tem vídeo falando sobre eles, tá? Voltando ao Fundão. Como os presos políticos eram considerados altamente periculosos, eles ficavam no Fundão com os outros presos, que também eram altamente periculosos. Que geralmente eram assaltantes de banco, que na escala do crime é a parte mais alta. Mas os presos comuns não tinham o mesmo tratamento que os presos políticos, e se sentiam injustiçados por não receberem os mesmos benefícios dos presos que dividiam o mesmo espaço com eles no Fundão. Como os presos políticos eram da classe média, em sua maioria, eles tinham acesso a advogado, e recebiam visitas que levavam coisas boas para eles comerem, tá? Assim, o grupo de assaltantes de presos comuns que vivia no Fundão, formou a Falange LSN, ou seja, a Falange do Fundão, da Lei de Segurança Nacional, que depois ficou conhecida como Falange Vermelha, e por fim, Comando Vermelho, tá? Mas a gente vai explicar um pouco mais pra frente a informação. Em 1978, galera, a Lei de Anistia passa a ser discutida, e os presos ligados à Falange da LSN passam a ter contato com os detentos de outras Falanges. A ditadura, nesse período, galera, estava perdendo força, e os presos políticos foram libertos. Os presos comuns, que ainda cumpriam pena ali no Fundão, começam a ser libertados ali daquele espaço terrível, e eles começam a trafegar mais livremente pela cadeia e em outros setores. Aí, a Falange LSN, que depois vai ser a Falange Vermelha e o Comando Vermelho, como já tinha convivência e aprendeu a se organizar com os presos políticos, começa a querer impor um novo código de conduta dentro do presídio de Ilha Grande. A proposta, feita pela Turma do Fundão, a Falange Vermelha e a LSN, era acabar com os roubos, mortes e os abusos dentro da cadeia, e criar um código de conduta escrito por eles mesmos. Coisa que aprenderam na convivência com os presos políticos. E é muito interessante que os presos políticos falavam para os presos comuns assim, velho, vocês precisam de um código, vocês precisam ter a caminhada de vocês escrita. Se essa caminhada não for correta, se o cara infringir, ele tem que pagar as penalidades. E era isso que a Falange LSN, que depois vai virar a Falange Vermelha e depois vai virar o CV, começa a fazer quando começa a trafegar, sai do Fundão e começa a trafegar nos outros setores. Para eles, galera, o inimigo era o Estado. Entre os detentos deveria haver paz. Quanto mais eles se matavam, tiravam a vida entre si, ali dentro, o Estado gostava e sobrava mais espaço para enfiar mais gente ali. Mas as outras Falanges não aceitaram passivamente esse código de conduta, que também o cara não entendia. Em 1979, o Caldeirão do Diabo enfrenta uma verdadeira guerra. Neste conflito, entre os diferentes grupos, a Falange LSN sai vitoriosa e passa a ser conhecida como Falange Vermelha, exatamente pela quantidade de sangue derramada no conflito. E Vermelha também por ser a cor de identificação dos presos políticos na época. Como lema, os caras colocaram paz, justiça e liberdade. E a Falange Vermelha tem como principais fundadores o William da Silva Lima, conhecido como Professor, que nós citamos no livro dele, o Rogério Lengruber, o bagulhão, que nós temos vídeo deles aqui, Paulo César Chaves, o PC, e o Canan de Azevedo, que passaram a pregar respeito aos companheiros para sobreviverem às condições adversas em Ilha Grande e na Trenca Dura. Além desses caras que nós citamos, podemos falar também de outros fundadores, como o Gordo, Zé do Bigode, Nanay, Serginho Ratazana, Escadinha e mais uma série de outros nomes fortes da criminalidade da época que estavam no presídio naquele período. Controlando o presídio Cândido Mendes, a Falange Vermelha cresceu rapidamente e vai ganhando cada vez mais força e expande seu poder até pelas ruas do Rio de Janeiro e para outros presídios. Os membros do CV, galera, estabeleceram um código de conduta para os seus membros e decretavam que quem assaltasse ou abusasse do companheiro no presídio teria que pagar aquilo com a vida, estava escrito na Constituição dos Caras. Eles diziam que as rivalidades entre os diferentes quadrilhas não poderiam atrapalhar a convivência dentro do presídio e que a violência só deveria ser usada para fugir de lá ou para resolver alguma treta que teria sido contra as leis vigentes ali entre os presos. E a violência também poderia ser usada pela luta contra a repressão do Estado. Na imprensa começavam a pipocar matérias que diziam que os criminosos tinham se aliado a guerrilheiros e que um novo inimigo terrível tinha se formado dentro do presídio de Ilha Grande. Então, até o final dos anos 70, a imprensa pregava que o medo que as pessoas deveriam ter, que a insegurança que as pessoas deveriam ter, era a insegurança dos guerrilheiros de esquerda. E esses guerrilheiros, esse inimigo comum, que sempre é muito famoso nos territórios nacionais, nos países, enfim, na percepção de segurança urbana moderna, esse inimigo, ele sempre existe. Então, esse inimigo em comum, ao invés de, que antes eram os guerrilheiros de esquerda, passam a ser o quê? Os membros do CV, os membros do crime organizado. Alguns autores até questionam o tamanho da influência dos presos políticos na formação do CV. E apontam que, na verdade, essa hierarquia que os caras tinham e essa organização que os caras tinham foi se formando dentro de uma organização, o CV, que é incompatível com as ideias dos presos políticos. Mas é fato que houve o convívio entre presos políticos e presos comuns. Isso os próprios caras do CV falam. E que foi daí que o CV cresceu. Mesmo que os rumos que a organização criminosa tenha tomado sejam muito diferentes dos ideais defendidos pelos ativistas políticos que estavam presos ali em Ilha Grande. É inegável que esse contato entre os dois, presos comuns e políticos lá no fundão, interferiu muito na formação dessa organização e no crime no Rio de Janeiro do Brasil. O CV, galera, foi crescendo cada vez mais dentro do presídio de Ilha Grande e por volta de 1981, as fugas elaboradas por seus membros começaram a se tornar muito mais organizadas e essa organização chegou também para quem estava do lado de fora das grades. A gente tem um vídeo aqui contando a história do Escadinha e como o Escadinha fez uma fuga cinematográfica de vários presídios, inclusive de Ilha Grande. Então, galera, foi nascendo assim o desejo de passar contra o maior número possível de presídios e também de começar a articular operações criminosas do lado de fora da cadeia, onde realmente dava dinheiro. O CV deixou de ser, então, ali no início dos anos 80, uma organização que apenas buscava condições melhores dentro do caldeirão do diabo e passou a ser uma organização criminosa articulada também do lado de fora. Os caras, para vocês terem uma noção, organizaram um caixa, tá? Que foi criado pela organização, que era assim, quem estivesse fora bem assaltando e tal, metendo louco, tinha que contribuir para a caixinha para ajudar os caras na cadeia ou bancar a fuga. Obviamente, galera, que em um primeiro momento, alguns desses presidiados realmente tiveram uma concepção política de revolução e tal, de mudar o sistema. Mas, aos poucos, o CV acaba virando uma organização da criminalidade mesmo. Na verdade, organizando o mundo do crime para que a criminalidade pudesse ganhar mais espaço. Assim, a organização criminosa foi crescendo e conquistando poder em vários presídios. Em 81, por exemplo, ela já tinha uma galera grande fora do Cândido Mendes e em outros lugares. Nesse processo, é claro que outras organizações criminosas também foram se articulando e tentando conquistar o seu espaço, porque eles eram contra o CV. Mas o CV alcançou tanto poder, conseguiu aglutinar tanto cara louco e forte na criminalidade, que foi difícil derrubar a organização. Quem tentava ameaçar a hegemonia do comando, na maior parte das vezes, sofria e pagava com a própria vida. A partir de 1982, o tráfico de entorpecentes entrou para a lista de prioridades do CV. E o poder da organização criminosa se tornou ainda maior. Pega essa visão. Nesse mesmo ano, o então governador do Rio de Janeiro, Leonel Brizola, começou a defender uma nova forma de abordagem policial, mais humanizada e que respeitasse mais os direitos humanos e de todo cidadão. Não é porque o cara era cidadão de favela que ele podia ser esculachado pela polícia. Assim, a polícia já não estava mais autorizada a subir certos morros, de maneira desordenada como fazia antes, lançando tiro, quantos pobres, negros que ali viviam. Coisa que nunca foi feita em condomínio fechado. Para Carlos Amorim, esse governo do Brizola, que respeitou os direitos humanos, acabou propiciando um terreno fértil para que o CV se enfiasse ali e fizesse, né, crescesse o tráfico de entorpecentes. Carlos Amorim disse que o CV, abre aspas, foi subproduto de uma organização que respeitou o cidadão de verdade. E veja, é interessante esse raciocínio. Muita gente fala assim, ah, é culpa do tráfico é por conta do Brizola. Isso não é verdade. Os governos passados, antes do Brizola, fizeram um ambiente fértil dentro dos presídios imundos para que os presos se organizassem. E quando os direitos humanos começaram a ser respeitados pelo governo, o que é necessário, o crime estava crescendo e se organizando, entendeu? E no fim da ditadura militar, quando a gente começa a pensar em democracia, foi sendo criado órgãos que zelavam pelo respeito aos direitos humanos. Foi criado, por exemplo, a SIDA, lá dentro do Cândido Mendes, Comissão Interna dos Direitos dos Apenados. Em 1987, por exemplo, foi promulgada a LEP, Leis de Execução Penal. Então, os direitos humanos e a garantia deles já era algo obrigatório para o governo. Então, o Brizola nada mais estava fazendo do que cumprir o que mandava o governo do período e as leis do período que estavam sendo construídas naquele momento. E assim, pessoal, é muito interessante a gente pensar nisso. Antes, a polícia invadia o morro de forma desordenada. E não é que o Brizola proibiu a polícia de subir o morro. Ele proibiu de forma desordenada. Era preciso ter um fato para que esses caras fossem para dentro da favela estourar a porta de barraco, que é o que acontece em condomínio fechado. Muito de vez em quando, claro. Então, de fato, não há como culpar exclusivamente o governo Brizola pelo ganho de força do CV. Quem construiu o monstro foi o abandono do Estado e não a garantia dos direitos do cidadão. A gente não pode inverter esses valores, saca? A partir de 1984, o CV passou a comandar o tráfico de entorpecentes no Rio de Janeiro e com a chegada do pó por lá, né? O CV passou a brigar pelo monopólio desses entorpecentes no país. A gente já falou aqui sobre como o pó chegou no Rio de Janeiro e é uma história bastante interessante. O pó chegou com um cara chamado Toninho Turco, que inclusive era amigo pessoal da turma de Medellín. Inclusive do bigodão lá, o patrão. Se a gente fala o nome, desmonetiza o vírus. Vendo um terreno fértil, a organização criminosa começou a agir para ter o controle dos pontos de venda nas favelas e para desbancar os pequenos traficantes que controlavam as bocas. Como estratégia para alcançar os seus objetivos, o CV foi formando impérios junto com traficantes das comunidades e passou a dar assistência a moradores das favelas. E era assim, galera. Quando o CV começou a tomar conta das favelas para tentar vender droga entorpecente por ali, eles viram várias quadrilhas diferentes nas quebradas que eles foram nas favelas, né? Então, o complexo de favela do Alemão tinha 10 quadrilhas, o Santa Marta tinha duas quadrilhas, o do Zaque e do Cabeludo, o Serro Corá tinha mais algumas quadrilhas. E esses caras se metendo em conflito para acabar com essas quadrilhas ou se aliar a essas quadrilhas para poder ter um espaço para abrir uma franquia de venda de entorpecentes, já que o entorpecente, o pó, chegava no Rio de Janeiro muito forte naquele período. E aí, o CV começa a adotar também a prática de assistencialismo dentro da favela, porque para ficar ali para vender droga, ele precisava conquistar a população de uma determinada maneira para diminuir a quantidade de denúncias e ocorrências policiais ali dentro da favela. O CV, galera, oferecia assistência social, econômica, serviços funerários, segurança local, ou seja, ia suprindo o papel do Estado dentro das favelas, ocupando os espaços que o poder público não ocupava. E junto com isso, o CV ampliava cada vez mais o seu poder e os seus domínios. A gente tem história aqui no nosso canal, vamos deixar no card também, do Orlando Jogador, que foi um homem forte no CV e que ele tinha essa filosofia e ele agia onde o Estado não agia. Ele fazia política de assistencialismo dentro da favela mesmo, pagando remédio, dando chinelo para os caras. Junto com isso, a disputa pelo controle dos morros cariocas continuava forte e muita gente perdeu a vida no meio dessas disputas entre o CV e essas quadrilhas. No Morro Dona Marta, por exemplo, a disputa entre o Zaca e o Cabeludo deixou uma enorme trilha de sangue no final dos anos 80 e foi realmente para decidir quem ficaria com o morro para explorar o comércio de entorpecentes. A gente já contou essa história aqui, mostrou como foi a disputa, o controle do tráfico de Dona Marta, como foi sangrenta isso, tá bom? Em 1987, o CV assumiu o controle quase total dos morros cariocas, se tornando o dono do tráfico e recebendo entorpecentes de cartéis latino-americanos, principalmente da Colômbia, negócio fino que vinha direto da mão de Medellín. Com isso, o poder do CV estava amplamente consolidado e nem era nos 90 ainda. Seus principais chefes tinham cada vez mais poder e também cada vez mais dinheiro, mesmo dentro de presídios alguns deles, né? Dentro das comunidades, os membros da organização criminosa passaram a levar os serviços que o Estado não levava, ganhando desse modo um poder político que foi construído a partir da ausência de quem haveria, de quem tinha que exercer o poder político. Então, o que a gente quer dizer de cruz que é onde o Estado não está, não existe vácuo. Alguém vai ocupar esse lugar e alguém que tem poder. E naquela época eram os bandidos do CV. Ajudando os moradores das comunidades onde atuavam, o CV garantia o controle dessa população. Carlos Amorim diz que o CV dava assistência às famílias dos presos, inclusive, ajudando a sustentá-las. Criava uma organização fraternal entre os seus membros e garantia uma ascensão social deles diante da comunidade onde viviam. Então, o moleque era pobre, ele entrava para o CV ali no comecinho, ele tinha tipo um plano de carreira no tráfico que fazia com que ele elevasse a sua economia, o seu financeiro. E além disso, o Carlos Amorim fala que o tráfico começou a trazer bastante dinheiro para dentro das favelas. O que era para o governo fazer, por exemplo, ajudar a montar fábricas, a desenvolver emprego ali dentro, quem estava fazendo era o tráfico de drogas sob comando do CV. Além disso, os chefes do tráfico se tornaram uma espécie de estrelas da comunidade, sendo respeitados e admirados por jovens que sonhavam seguir o exemplo deles, o caminho deles. A gente fala muito isso no vídeo do Orlando Jogador. Lembra que eu falei para vocês da caixinha que o Comando Vermelho fez? Então, essas caixinhas que eram frutos de roubo, assalto, tráfico de entorpecimentos e tal, também começou a crescer quando o comando cresceu para caramba. E fazia com que os presos do CV conseguissem escapar da cadeia, aumentando ainda mais o poder da organização criminosa. O CV também vai passar a fazer uso no início dos anos 90, o que prova que o comando ficou muito forte dentro das favelas. Ele vai começar a protagonizar o que a gente chama de tribunais do crime, onde esses caras passam a julgar quem fugia das normas estabelecidas pela organização ali dentro da favela. A gente tem um vídeo sobre o assunto que fala sobre como os indígenas agiam nos tribunais. É um vídeo sobre o Raimundinho, o cara que levou os celulares para a favela que era do CV. Ao longo dos anos, o reinado do CV passou a ser disputado por outras organizações criminosas, como, por exemplo, o primeiro comando capital em São Paulo e a ADA do Rio de Janeiro, o terceiro comando lá do Rio de Janeiro também, por exemplo. E aí, essas organizações e as milícias também que a gente já falou aqui, elas foram tirando um pouco da hegemonia do comando, mas ele continua muito forte. O crime organizado no Brasil, pessoal, está muito longe de ser extinto e organizações como o CV enquanto o solo muito fértil para seguir com seus negócios em meio à pobreza e à desigualdade social. Para concluir esse percurso pela história do CV, a gente precisa lembrar rapidamente dos seus principais líderes e convidar vocês a assistir vídeos que já fizemos sobre eles. A gente decidiu não detalhar a vida dos líderes aqui e o que cada um fez, cada geração fez do CV, porque a gente já tem vídeo desses caras soltos aí no canal e que vocês podem assistir, senão, porque se a gente for falar de todos eles vai gastar muito tempo nesse vídeo e ele já vai ficar um pouco longo pela costume dos vídeos que a gente tem. Os fundadores do CV foram Rogério Lengruber, William da Silva Lima, que a gente conhece como professor, José Carlos dos Reis ensina, escadinha, e tem mais um monte de outros. Depois deles, vários outros chefes vieram. Os mais conhecidos foram Luiz Fernando da Costa, Hugo Fernandinho Iberamar, Márcio dos Santos Nepomuceno, Marcinho VP, Elias Pereira da Silva, Elias Maluco. A gente já falou de todos esses manos aqui, vocês podem achar vídeos deles aí no canal. Todos esses caras foram responsáveis pela expansão do CV no mundo do crime e pelos rumos que a organização criminosa alcançou, estabelecendo, inclusive, alianças com outras organizações criminosas. O CV chegou a ter, para vocês terem uma noção, 6.500 homens muito bem armados trabalhando para a organização e 300 mil pessoas mantinham ligações indiretas com o grupo. O grupo, o CV, chegou a dominar 70% do tráfico de entorpecentes no Rio de Janeiro e manter ligações até com o jogo do bicho no Rio de Janeiro, até com o jogo do bicho carioca. Com o surgimento de outras facções de vários rachos internos, os domínios do CV acabaram diminuindo, mas a organização ainda é muito forte e comanda o tráfico em várias favelas famosas, como o Complexo do Alemão, a Cari, Juramento, Dendê, Parada de Lucas, Dona Marta, entre outros. Quando a gente fez o roteiro era, porque vai mudando direto essa fita. Hoje em dia, o CV é considerado a segunda maior organização criminosa do Brasil e a mais forte do Rio de Janeiro, embora viva disputando o poder com o terceiro comando puro, com a ADA e com organizações como as milícias que surgiram, dissidentes do sistema policial e do Estado. Aqui em nosso canal nós temos vídeos contando a história da maioria dos membros e chefes famosos, como a gente vai destacar novamente pra vocês. Pega uma lista aí e já fica o dia inteiro no canal assistindo isso daí, porque tem pelo menos, eu acho, pelo menos os 20, tá? Tem professor, Rogelio Lengruber, Escadinha, Marcio VP, Beira Amar, Serginho Ratazana, Zé Bigode, tudo, cara. Tem uma pá de coisa, uma pá de história, vocês vão curtir, vocês vão achar interessante, vai dar pra compreender melhor esse vídeo aqui. Hoje o CV, além de estar envolvido com o tráfico internacional e também estar em outros estados, ele disputa o poder com as grandes milícias lá dentro do Rio de Janeiro. Hoje a milícia, as milícias são as organizações que mais crescem e o CV disputa com ela tete a tete. É uma organização extraterritorial, ou seja, que atinge territórios fora do país e atua em pelo menos mais quatro países. E ajudou, obviamente, a construir a história da segurança pública do Rio de Janeiro. Sem dúvida alguma, não dá pra contar a história do Rio de Janeiro, principalmente do século XX, sem falar dessa organização criminosa. Acabou o vídeo, mas faltou bastante coisa pra se falar que a gente vai complementando em outros vídeos. Eu espero que vocês tenham gostado desse material. Nós tentamos cobrir o máximo possível que nós pudemos com detalhes, mas se escapou alguns detalhes de nós e com certeza escapou, deixem aí nos comentários, tá? E peçam nos comentários outros vídeos que vocês queiram assistir. pra quem tá chegando novo, vai dar uma visão aí nesses vídeos que a gente falou que são apêndices aí desse vídeo do CV, certo? Demorou, mas chegou e saiu. Gente, agora, depois de tudo esse trampo, se inscreva no canal, por favor, ative o sininho e deixa seu like. O dedo não vai cair se você deixar o like. É o pagamento vital do youtuber, não custa nada e é rapidinho. Se inscreva e deixa seu like. E se possível, galera, vive de membro do nosso canal pra ajudar a gente a produzir. A gente precisa comprar livros ou uma série de coisas, manter toda essa estrutura aqui e tal. E aí é importante que mais parte financeira entre no negócio, certo? Forte abraço a todos. Fui. Valeu.